oi pessoal eu quero que você faça um arroz igual a esse aí ó ó aqui é o arroz urbano branco viu rapaz fica um arroz bonito uma panela bonita aqui foi que eu levei para o sítio para fazenda aqui foi o carvão que foi disso aqui pessoal viu eu vou limpar depois bem lavadinho a gente foi fazer uma fechada aí certo não olha esse arroz pessoal que coisa a fogueira fez isso pessoal que coisa linda esse arroz aí convido você ó deixa eu mostrar aqui deixa eu pegar uma concha mostrar para você opa chuchuca do centrão chuchuca do centrão derrubou ali ó pessoal aqui é um frango tá no fogo ainda pessoal e aqui é o seguinte aí você já vai aqui frango branco esse frango tá anêmico não pessoal é o seguinte ó eu gosto de colocar pouco colorau ficar o caldinho assim quando você coloca muito colorau daqui a pouco é o brilho da cenoura entendeu naturalzinha a cenoura vai deixar o frango amarelinho a cenoura para deixar o frango amarelo daqui a pouco a gente volta e aqui na panela de pressão tá um quilo de feijão aquele feijão que caldo pessoal feijão que caldo o arroz já liguei quando ele tá quase secando pessoal o que é que você faz ó pessoal olha aqui ó ó hum 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 uma delícia pessoal delícia deixa assim fechado porque ele vai secando o arroz tá um pouquinho molhado então pessoal esse é o nosso trabalho de hoje fazendo o almoço para minha mãe aqui é um franguinho com cenoura que eu gosto de colocar pouquinho não tira o sal todo da do frango só meia cenoura um chuchu e duas batata inglesa batatinha né pessoal sal a gosto aquela pimentinha com cominho colorau sal né pessoal e ali ó já estamos ali com o feijãozinho um abraço para todos vocês vou cortar aqui agora tomate cebola e alface para completar um almoçozinho simples e vou ainda cozinhar aqui uma batata rapidinho pessoal é isso aí